Mais uma vez O ano se passou e você não tá aqui A saudade aumentando e meu coração gritando pra você voltar pra mim Mas tenho fé em Deus Que a liberdade vai cantar E esses dias de luta vão terminar Mas tenho fé em Deus Que a liberdade vai cantar E a alegria dessa casa vai voltar Deu juiz Deixa meu preto vir pra casa Que ele prometeu pra mim que ele vai mudar E mesmo que dê tudo errado pra essa vida ele não vai voltar Eu juro pela minha...